No dia 1º de outubro, foi comemorado em nossa cidade o Dia Internacional do Idoso. Na oportunidade, a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, em parceria com a Associação dos Idosos da nossa cidade, a INIPE, o CRAES e a participação de todas as secretarias que desenvolvem trabalho social, proporcionaram aos idosos da nossa cidade um dia inteiro de lazer e muita diversão com o pessoal da terceira idade, com distribuições gratuitas de kits de higiene e muitas atividades sócio-recreativas. A Prefeita, Doutora Graça Matos, se fez presente no evento, dando seu apoio e participando das atividades. Tudo em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, cuidando do nosso povo, da nossa gente. Administração, Doutora Graça e Eberton Macias.